E aí família, tudo mais tranquilo, tudo verde com vocês né, deu pra acalmar um pouquinho? Não sei, eu ainda estou bem irritada e não tenho notícias muito boas e ainda preciso trazer alguns pontos aqui pra vocês que eu acho que não pode, não podemos deixar pra lá, de jeito nenhum. Só queria por favor pedir o apoio de vocês gente, é muito importante o seu like, a sua inscrição aqui no canal se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito e também ativar o sino de notificação porque eu estou sempre aqui e vocês aí não perdem nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Vamos lá, vamos de notícia ruim, que tem mais coisa pra falar e aí eu vou incrementando durante, né, onde se encaixa a fala ali e a gente vai falando do que a gente precisa falar. Pronto, é assim. Notícia péssima, pra mim péssima, pra quem odeia o Daverson péssima. Daverson vai ser reintegrado ao elenco na próxima sexta-feira, né, sexta-feira, assim pode ser a opção pro Abel já, né, campeonato brasileiro, enfim, ele pode utilizar o Daverson. Sei que tem gente que gosta do Daverson, já vi comentários aqui dizendo ah, beleza, o Daverson tem voltado, mas aí tá o problema, gente. Se você, torcedor, continua pensando que Daverson borra jogadores que já passaram pelo Palmeiras, só vestiram a camisa do Palmeiras, são a salvação, alguma coisa tá errada, né. Aí com que moral que você pede fora a Bel se você acha que o Daverson vai resolver os problemas? Pode, já falei, volta a repetir, pode jogar muito, queimar a minha língua, espero que isso aconteça, cara. A partir do momento que o cara veste a camisa do Palmeiras, eu tô torcendo por ele, né. Vou torcer pra que ele faça gols, vou torcer pra que ele faça gols, pra que ele ajude o Palmeiras muito, né. Mas aconteceu algumas coisas ontem, inclusive durante o jogo, inclusive do Luiz Adriano, que eu até acho que o Luiz Adriano tem bastante qualidade, gente. O Luiz Adriano não é só um centroavante, o Luiz Adriano tem qualidade com a bola no pé. Mas o que acontece com o jogador do Palmeiras? Deixa eu mostrar esse lance aqui pra vocês, eu vou ter que mostrar acho que do meu celular, porque não vou conseguir baixar pra colocar. Pera aí. Nessa jogada, inclusive, eu estava fazendo o react ali e eu fiquei maluca, ó. Ixi, ó, não é se dá pra ver. Deixa eu repetir aqui novamente, pera aí. Ó, nessa jogada que o Rony vai pegar a bola lá e o Luiz Adriano para ali no meio, gente. Ele não acredita na jogada que o Rony vai conseguir pegar aquela bola. Ó, ó, ó o Luiz Adriano aqui parado, ó, ó. Aí, aí beleza, a gente cobra, né, a gente fala que, a torcida cobra, fala que o Palmeiras não vem jogando bem, que o Abel precisa fazer alguns ajustes. Mas por que que o Luiz Adriano estava parado em um lance que era pra ele ter acompanhado a jogada ali junto com o Rony? Porque o Rony estava sozinho no ataque. O Rony estava brigando ali sozinho. O único jogador do Palmeiras que tem raça. Eu até acho que se o Dudu fosse uma opção hoje pro Abel, eu acredito que ele sairia dessa ideia de três zagueiros e utilizaria Rony, Dudu e Luiz Adriano. Acredito que essa seria a formação. Porque o Luiz Adriano, ele fica voltando e fazendo a função de meia. Pegando a bola e fazendo o que era pro Veiga fazer, que não fez nada. Gente, aí você... tá tudo bem. Vamos aqui falar do Abel, porque a torcida tá pedindo a cabeça dele desesperada. Vocês me chamaram de um passapano ontem, tá? É difícil tá aqui, cara. Ter uma opinião. É difícil, dá até uma coceira. Mas o Veiga, que é o titular do time, foi o cara da Libertadores. Que a gente elogiou pra caramba. O Patrick de Paula, que não foi bem ontem, fez várias partidas ótimas. O Gabriel Menino, de lateral direito, foi até convocado pra seleção como lateral direito. Como? Como que a culpa disso é única e exclusivamente do Abel? Aí ele falou... Aí, normalmente o Abel demora pra mudar o time. Ontem ele foi até rápido. Inclusive, assim que voltou do segundo tempo, ele já colocou o Danilo no lugar de Felipe Melo, que tava cansado. Boa, né? Era isso, eu também teria colocado. E depois ele colocou também o Scarpa. O Scarpa, que levou o time do Palmeiras no Paulista, nas costas. Né? Jogou demais. Aí ele colocou o Wesley também, que foi o dono da Copa do Brasil, eu posso dizer assim. Que tem uma qualidade, a gente sabe da potência desse jogador. Né? Aí ele colocou o Zé Rafael, que aí eu já não aprovo. Porque Zé Rafael e Bossa também dá no mesmo, né? Só que ele tirou o Patrick, que não tava bem no jogo. Realmente não tava bem. Mas daria talvez até pra utilizar o Danilo Barbosa, né? Mas ele optou pelo Zé Rafael, que também não mudou em nada. Então, assim, ele trocou, ele fez trocas, colocou os jogadores que já mostraram desempenho muito bom. E aí não renderam. E aí a culpa é só do Abel? Eu acho que assim, gente, olha... Tá difícil, tá... Eu fico falando, vocês ficam falando que eu tô passando pano e tal. Então faz o seguinte, fora Abel, né? Vocês querem fora Abel? Gente, eu vou falar ironicamente pra ver se vocês entendem, tá? Vocês querem o Abel fora? Então tá, o Maurício Gagliotti, o Anderson Barros, demite o Abel. Mas só o Abel, né? Porque a torcida acha que o problema do Palmeiras é só o Abel. Que não precisa mandar embora os jogadores. Que não precisa fazer a contratação, né, senhor Anderson Barros? Que é um puta de um mentiroso. É mentiroso sim. Vou salvar uma matéria aqui, ó. Do dia 19 do 4 de 2021. Dia 19 de abril. Ele falou... Anderson... Ó, tá no GE aqui, ó. Ó, pra vocês verem aqui. Não, vou colocar o print, melhor. Anderson Barros comenta a cobrança de Abel e avisa. O Palmeiras vai contratar. O Palmeiras vai contratar. Lembra que o Abel chegou a reclamar? Que ele precisava... Ele falou nitidamente que ele precisava de algumas peças. Até pediu pra não vender o Rony, já que não contrata. E, gente, é nítido que precisa de contratação. O Abel olha pro banco e a opção que ele tem é aquilo, cara. Ele não pode colocar o emprestável do Lucas Lima, que ganha um milhão. Que eu falei isso ontem, fiquei revoltada. Ele não pode colocar porque sabe que o cara vai entrar e não vai mudar o jogo. Usa. Ah, não tá podendo gastar uma grana agora. Usa o emprestável do Lucas Lima como moeda de troca. Impossível que não tenha um jogador com um pouquinho mais de qualidade e que dá pra fazer essa troca. Anderson Barros, se mexe, querido. Ô, vamos se mexer no mercado aí, filho. Né? Como eu falei, outros jogadores também podem ser utilizados como moeda de troca. Dá pra fazer essa troca, gente? Não é chegar saindo, é, gastando milhões só. Ah, beleza, então é pra contratar. Então vamos sair contratando geral, igual quando era com o Matos aqui. Vamos sair pegando o que der. Não é dessa forma. Analisa, vê as peças que precisa. Se precisar trocar jogador, troca. É melhor ter um outro jogador que vai tentar alguma coisa aqui do que ter um emprestável que não joga, que não entra, que não muda uma partida. E eu não me conformo com isso. Eu vou falar isso até o Lucas Lima sair do Palmeiras. Não me conformo com isso. Eu achei aqui bem bacana uma análise e eu preciso trazer pra vocês, já que esse é o intuito do canal, gente. É manter vocês informados, deixar a minha opinião. Eu sei que a torcida, hoje eu falo que a torcida está dividida. Metade quer o Abel fora, metade não quer. E eu não acho que o Abel é o único culpado. Podemos cobrar o Abel? Lógico. Eu nunca falei que não podemos. Quem treina o time do Palmeiras é ele. Mas será que não seria melhor dar, então, as peças que o Abel pediu, ou a diretoria, olha, eu preciso disso, disso, disso. E aí, depois sim, cobrar, olha, pronto. Ele tem as peças que ele pediu e agora, Abel? Agora você não está dando resultado. Então, tchau. Porque eu já falei pra vocês aqui. Ninguém é maior que o Palmeiras. Agradeço, sou eternamente grato ao Abel, mas a hora que chegar a hora dele sair do Palmeiras, tudo bem, gente. Vida que segue. Só que eu não acho hoje, nesse momento, dia 31 de maio, que o problema seja exclusivamente o Abel. Porque essa diretoria prometeu que se livraria de um monte de jogadores ali que está fazendo hora extra e que faria contratações. E até agora, nada. 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 O Paulistão Depré falou o seguinte. O que mais irrita no Galiote é a incapacidade dele em fazer o Palmeiras decolar de vez. Concordo mil por cento. Tivemos a oportunidade de nos consolidarmos como melhor time do Brasil várias vezes no mandato do Galiote, mas só aconteceu ao contrário. Em 2017, quando ele assumiu, ele pegou um time recém-campeão brasileiro, sem desmanche e com dinheiro na mão pra contratar. O que ele fez? Fez algumas contratações como o Davidson, o Juninho, o Johan, e trouxe um treinador de segundo e terceiro escalão para comandar o maior projeto da América. Né? Conclusão. O Eduardo Batista caiu depois de quatro meses e nós acabamos a temporada sem nenhum título. Com direito a eliminações, vergonhosa. Pra Ponte Preta, eu estava. E para Barcelona de Guayaquil. Também estava. Chorei pra caramba. Em 2019, depois de mais um brasileiro, e novamente com o Enem comantido, deixamos o Mato sem coleira e ele saiu gastando com Carlos Eduardo, Ramires, Henrique Dourado, Felipe Pires e etc. Que vocês já sabem. Depois ainda demitiu o Felipão por causa da pressão da Mancha Verde e trouxe quem? O Mano Menezes. Né? Com... Que a torcida não queria, né? Enquanto isso, o Flamengo montava o melhor time brasileiro da década, da década, década, tanto em elenco quanto em títulos e futebol jogado. Isso aconteceu em 2019, né? Conclusão. O Palmeiras não ganhou nada. E ainda, né? Viramos chacotas do Flamengo. Enfim, tomamos sacode deles aí. Eu fiquei puta porque a partir daí a gente não conseguiu mais vencer deles. Em 2021, a clube... O clube... Em 2021, o clube acabou de conquistar a Tripsi-Coroa. Novamente, sem saídas significativas e 250 milhões em premiações. Mesmo a Bel falando da necessidade de reforço, a diretoria tá cagando pra necessidade evidente do time. E o reflexo tem vindo em campo. O Palmeiras precisa saber se portar no mercado. Precisa achar um equilíbrio entre sair gastando tudo, muitas vezes de maneira errada, e não gastar nada. O Palmeiras tem condições de montar uma hegemonia ao lado do Flamengo, mas precisa se planejar melhor após as vitórias. E é isso. Concordo. E concordo um milhão por cento no que esse cara falou aqui, né, que eu não sei quem é, porque é um perfil no Twitter que chama Paulistão Depré. Vou colocar o perfil aqui pra vocês verem. Tá vendo? Pra quem quiser procurar depois pra dar uma lidinha. É... Concordo. Quem deveria aparecer, fazer mudanças no Palmeiras é o Galiote, mas, gente, ano político. ele ganhou um Paulista que a gente tava na fila um tempão, ele ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, você acha que ele tá ligando em fazer contratações e que o Palmeiras vença outros campeonatos esse ano? Imagina! Ele tá falando, já fiz o meu, tchau, eu vou sair mesmo, só quero entregar o Palmeiras no azul. É a única preocupação do senhor Galiote. Então, assim, gente, vamos sofrer esse ano. Podemos ganhar algum título? Podemos, porque esse alíquo do Palmeiras não é péssimo, né? Dá pra... Dá pra gente se iludir um pouco. Mas é isso. É o que a gente tem. É isso. E vamos ver o que nos aguarda e o que vai vir de bom. Espero que de bom. Mas pode acontecer do Abel sair até mesmo antes do Dudu voltar. Essa pressão que tá em cima do Abel não vai segurar ele. Né? Ontem ele deu aquela entrevista falando... Ahn... Foram maldosos com ele porque não colocaram a pergunta dele somente a resposta, tá? E aí deu a entender que ele falou que tava esperando a ser demitido. Mas depois, analisando e vendo, né, o que realmente foi, ele apenas estava falando do que acontece com os técnicos aqui no Brasil. Olha, gente, quero saber a opinião de vocês. Não me chamem de passar pano. Eu posso ter a minha opinião. Eu não estou aqui sem... Eu não sou 100% certa. Não, não tô. Eu não sou dona da razão. Mas eu acho que é importante trazer uma opinião e defender alguém que pra mim tá sendo injustiçado nesse momento. Porque o que a imprensa tá fazendo é isso. E a torcida tá abraçando essa ideia. Eu prefiro dar as peças pro Abel e ver o que ele vai fazer de diferente do Palmeiras. Porque eu não vejo a solução em demitir ele, não contratar ninguém, não dispensar ninguém e achar que um outro técnico vai resolver todos os problemas. Tamo junto, família. Até mais. Muito obrigada por me assistir. E avante, palestra.